Música Bem pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o porta-papel que estou devendo para vocês Eu vou estar usando duas flores, né, que é a flor real que eu uso, que eu usei por decorrer do jogo Também a agulha número 3,5, tesoura e agulha de tapeceiro para arrematar aí os fios, né E barbante de numeração 6, pode ser aí da escolha de vocês Nas demais peças, pessoal, a gente trabalhou com o barbante cru no início Nessa peça a gente vai trabalhar com o verde, petróleo Eu vou trabalhar com o verde, petróleo, número 6, tá bom Então aqui eu introduzo ele aqui Vou dar um nó Lembrando que a flor pode ser da escolha de vocês Deixa que isso seja 8 pétalas para fazer esse jogo, tá bom E aqui eu dei o meu nó E vou fazer aqui 3 correntinhas 1, 2 e 3 Fiz 3 correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos Faço 1 2 1, 2 correntinhas E faço mais 3 pontos altos aqui Faço 1 correntinha Vou vir aqui nesse espacinho aqui bem atrás aqui, ó Nas minhas Nas minhas correntinhas aqui E vou fazer um ponto baixo Ficando dessa forma Faço 1 correntinha Vou vir dentro da alcinha aqui das minhas folhinhas E aqui dentro, pessoal, eu vou fazer mais um leque Faço 1, 2 correntinhas E vou fazer mais 3 pontos altos Aí completando o meu leque Faço 1 correntinha Vou vir aqui nas alcinhas Vou virar aqui para trás aqui A minha folhinha E aqui eu vou pegar 2 alcinhas aqui atrás E fazer 1 ponto baixo Faço 1 correntinha Venho aqui na alcinha das folhinhas E vou fazer mais um leque Faço 1, 2 correntinhas E assim eu fiz o meu leque 6 pontos altos 2 correntinhas Faço 1 correntinha Vou vir aqui atrás Eu viro a folhinha aqui E pego as 2 alcinhas aqui do meio E faço 1 ponto baixo 1 correntinha Vou vir aqui nas alcinhas E vou fazer 1 ponto alto 1, 2 e 3 Faço 1, 2 correntinhas E venho aqui Faço mais 3 pontos altos Faço 1 correntinha Venho aqui Viro para trás aqui E pego as 2 alcinhas 1 correntinha 1 correntinha Faço 3 pontos altos 2 correntinhas E novamente 3 pontos altos Faço 1 correntinha Faço 1 correntinha Viro a folhinha para trás novamente Pego as 2 alcinhas Prendo com 1 ponto baixo 1 correntinha Venho nas alcinhas E volto a repetir o leque Então dessa forma A gente vai fazer Toda essa carreira Dessa forma Tá bom, pessoal? Bem, pessoal Cheguei aqui no finalzinho Da minha carreira Vou virar aqui Para vocês verem Como ficou por trás Ficou um leque Né? Toda feita em leque Apenas Aqui que a gente coloca Na separação Que a gente coloca 1 ponto baixo Aqui só para dar continuidade E o nosso trabalho Para ganhar um formatinho Mais parecido Com As nossas Com o nosso jogo Tá bom? Então aqui, pessoal Eu cheguei aqui no final Fiz um ponto baixo Faço Uma correntinha Conto 1, 2, 3 E vou prender aqui Com um ponto baixo Baixíssimo Subo 1, 2, 3 Correntinhas Vou vir aqui Dentro do próximo Ponto alto Vou colocar um ponto alto Vou colocar um ponto alto Venho aqui no próximo Ponto alto Faço um ponto alto Venho dentro Das minhas correntinhas Coloco 2 pontos altos Faço 1, 2 correntinhas Venho aqui dentro Aqui E coloco mais 2 pontos altos Venho aqui Coloco um ponto alto Para cada ponto de base Ficando dessa forma Então a gente ficou aqui Com 5 pontos altos De cada lado Separado aqui Por 2 correntinhas No total Dá 10 pontos altos Tá bom? Então aqui Eu vou fazer Um ponto alto Aqui Nesse ponto baixo Venho aqui Vou continuar aqui Fazendo um ponto alto Subindo aqui Por volta do leque Cheguei no meio Do leque Eu coloco 2 pontos altos Faço 1, 2 correntinhas E novamente 2 pontos altos E desço Fazendo aqui Pontos altos Para cada ponto De base No ponto baixo Eu coloco Um ponto alto Nos pontos altos Eu coloco Um ponto alto Para cada ponto De base Cheguei no meio Do meu terceiro leque Eu coloco Um ponto alto Para cada ponto De base Cheguei no meio Do leque Coloco 2 pontos altos Desculpa pessoal Faço 1, 2 correntinhas E volto aqui dentro E faço Mais 2 pontos altos Agora sim Eu coloco Um ponto alto Para cada ponto De base Lembrando que No meio No ponto baixo A gente também Coloca um ponto alto E subimos aqui Fazendo um ponto alto Para cada ponto De base Até chegar No meio Do nosso leque E dessa forma A gente vai fazer Toda a nossa Volta A nossa carreira Tá bom? Bom Fiz toda a minha carreira Ficou dessa forma Aqui o nosso motivo Então aqui eu vou fazer Essa daqui Deu uma adiantada Para o vídeo Não ficar tão longo Tá bom? Prendi aqui com ponto baixo Agora eu vou subir Uma, duas, três correntinhas Vou voltar aqui Fazendo um ponto alto Para cada ponto De base Dentro do leque Dentro do leque Eu vou fazer Duas correntinhas Fiz duas correntinhas Faço uma correntinha Agora eu vou Unir as duas Uma flor na outra Tá bom? Então eu venho aqui Dentro dessa outra flor No leque dela Eu coloco um ponto baixo Faço uma correntinha E vou voltar aqui Nas duas correntinhas E faço Dois pontos altos Agora eu vou descer aqui Da mesma forma Que nós Fizemos na outra Eu vou descer aqui Fazendo pontos altos Para cada ponto de base Dentro do ponto alto Dentro do ponto baixo Eu coloco um ponto alto Dentro do ponto alto Do outro leque Eu já começo a fazer Os meus pontos altos Cheguei dentro do leque Eu coloco um ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha Vou vir dentro do outro leque E faço aqui dentro Um ponto baixo Uma correntinha Volto aqui dentro Faço dois pontos altos E vou contornar Já uni Aqui eu fiz a união Já da minha Duas flor Agora nós vamos Contornar toda a flor Da mesma forma Que fizemos Na nossa primeira flor Tá bom? Então aqui eu vou Por toda Dentro do ponto baixo Eu coloco ponto alto E pra cada ponto de base Um ponto alto Dentro do leque Eu coloco um ponto alto Dois Faço duas correntinhas E mais dois pontos altos Aqui dentro do leque E desço Por cada ponto de base Fazendo um ponto alto Pra cada ponto de base E dentro do ponto baixo A gente coloca um ponto alto Então vocês vão fazer Dessa forma Por toda A nossa flor Bem pessoal Cheguei no final Da minha carreira Agora aqui eu conto Uma Duas Três Correntinhas E aqui eu vou fazer Um ponto Baixíssimo Faço uma Duas Corto o fio E dou uma apertada Bom pessoal Então a segunda etapa Aqui Porque nós fizemos Duas flor Então a segunda etapa Do nosso Porta papel Ficou dessa forma Agora a gente vai precisar Contornar A nossa argola Essa argola Pessoal Ela tem aí Média Olha Ela tem 5 centímetros Tá vendo Então Ela não é tão pequena Não é aquela pequeninha Que a gente usa Costuma usar Para os nossos Porta papel Então essa argola A gente vai Contornar Ela com cru Para quem estiver Fazendo da mesma Forma que eu Então Vai ser Com cru A minha próxima Carreira é cru Então eu preciso Contornar ela com cru Então eu pego O fio aqui E começo A fazer aqui Pontos baixos Por toda A nossa argola Tá vendo A gente vai Contornando aqui Com pontos baixos Por toda A argola Até ficar Bem cheinha Vocês vão Apertar Ela aqui Mas não Apertar demais Para os pontos Não subir Um em cima Do outro Tá bom Vocês vão Vocês vão Fazendo por toda A volta Até chegar No finalzinho Vocês vão Apertando Dando aquela Apertadinha Chega aqui No finalzinho Faça aí Um ponto Baixíssimo Duas correntinhas E aperta E aperta O fio Pode cortar E reservar Essa argolinha Tá bom Eu vou preencher Toda a minha Aqui E já volto Para mostrar Para vocês Bom Controlei Toda a minha Argola Eu vou Reservar Vou deixar Aqui Já pronta Para A gente Fazer Depois Eu vou Vim Bem aqui Pessoal Nesse Lequinho Aqui A minha Direita Com Porto Papel Assim Vocês Vem Aqui No lequinho A direita De vocês E aqui Vocês vão Amarrar Barbante Cru Eu já Vou Subir Aqui Uma Duas Três Correntinhas Vou Voltar Aqui Dentro Vou Fazer Mais Um Ponto Alto Faço Uma Duas Correntinhas E Volto Aqui Dentro Novamente Do meu Lequinho E Faço Mais Dois Pontos Altos Vou Descer Aqui Para Cada Ponto De Base Um Ponto Alto Olha Eu fiz Dois Três E Quatro Pontos Altos Quando Vocês Fizer Quatro Pontos Altos Aqui Na Lateral Vocês Vão Laçar O Fio Vai Vim No Próximo Ponto Alto Vocês Vão Tirar Meia Laçada E Deixar Duas Na Agulha Vocês Vão Laçar O Fio Vai Pular Esse Ponto De Ponto De De Ponto Pula Ele Vai No Próximo E Tira Meia Laçada Fica Com Três Na Agulha E Tira As Três Juntos Vem No Próximo Aqui Vai Fazer Quatro Pontos Altos Ou Seja Sempre Na Lateral Vocês Vão Ter Um Total De Quatro Pontos Altos Aqui Tá Bom Pra Vocês Não Confundir Na Venho Na Lateral Vou Colocar Quatro Pontos Altos Um Pra Cada Ponto De Base Aqui Pessoal Já Aproveitei Pra Esconder O Meu Fio Tá Bom Então Vem Aqui Fiz Aqui Um Dois Três E Quatro Agora No Próximo Aqui A Gente Vai Laçar O Fio Vai Tirar Meia Laçada Fica Com Duas Na Agulha Laço Fio Pulo Um Ponto De Base Vem No Próximo Tira Meia Laçada Fica Com Três E Fecha Tudo Juntos Faço Um Dois Três E Quatro Pontos Altos Venho Dentro Do Meu Leque Vou Trabalhar Dois Pontos Altos Uma Duas Correntinhas E Volto Aqui Dentro Do Meu Leque E Trabalho Mais Dois Pontos Altos Descer Aqui Na Lateral Faço Um Dois Três E Quatro Pontos Altos Venho Aqui No Próximo Ponto Alto Vou Tirar Meia Laçada Fico Com Duas Na Agulha Laço O Fio Tiro Mais Meia Laçada E Fico Com Três E Tiro Tudo Junto Então Dessa Forma Vai Ficando O Acabamento Aqui Por Volta Da Nossa Flor Todo Em Pontos Altos Quando Chegar Aqui Na Emenda Do Trabalho Eu Volto Com Vocês Bom Pessoal Aqui Três Pontos Antes Por Volta Do Meu Leque Aqui Porque Aqui É Um Leque Também Vendo Que Aqui Eu Fechei Com Dois Pontos Altos Fechados Juntos Aí Fiz Três Pontos Altos Eu Parei Aqui Um Ponto Alto Antes Chegar No Meio Do Leque Aqui Eu Laço O Fio Vou Vim Aqui Nesse Ponto Alto Tiro Meia Laçada Fico Com Duas Na Agulha Laço O Fio Vou Vim Bem No Meio Aqui Da Minha Emenda Pego Duas Alcinhas Aqui Tiro Meia Laçada Fico Com Três Na Agulha Laço Fio Vou Vim Bem Aqui No Próximo Leque Bem No Primeiro Ponto Tiro Duas Laçada Fico Com Quatro Na Agulha E Tiro Tudo Junto Agora Fiquei Com Três Pontos Fechados Juntos Nessa Emenda Então Aqui Eu faço Mais Três Pontos Altos Fiz Três Pontos Altos Agora Sim Eu vou Fazer Dois Pontos Altos Fechados Juntos Tirei Meia Laçada Fiquei Com Duas Na Agulha Pulo O Ponto De Base Aqui Venho No Próximo Tiro Meia Laçada Fico Com Três Na Agulha E fecho Tudo Junto Agora Voltamos A Trabalhar Da Mesma Forma Que Começamos Quatro Pontos Altos E Cheguei No Meio Do Leque No Meio Do Leque Coloco Dois Pontos Altos Uma Duas Correntinhas E Novamente Dois Pontos Altos Ficando Dessa Forma Agora Volto A Fazer Quatro Pontos Altos Um Para Cada Ponto De Base Venho Aqui No Próximo Ponto Tiro Meia Laçada Fico Com Duas Na Agulha Pulo Pulo Ponto De Base Venho No Próximo Tiro Meia Laçada Tenho Três Na Agulha E Fecho Tudo Junto Então Volto A Fazer Um Ponto Alto Para Cada Ponto De Base E Dessa Forma A Fazer Toda A Carreira Eu Volto Com Vocês Aqui Na Emenda Tá Bom Bom Pessoal Cheguei Aqui Bem No Meio Da Nossa Onde A Costura Das Duas Uniu As Duas Flores Então Aqui Eu Parei Um Ponto Antes Nesse Ponto Tiro Meia Laçada Fico Com Duas Na Agulha Laço O Fio Vou Vim Aqui Vou Pegar Duas Alcinhas Aqui Bem No Meio Da Nossa Emenda Então Tiro Duas Alcinhas Fico Com Três Na Agulha Laço Fio Novamente Venho No Próximo Ponto Que Já Do Junto Agora Eu Sigo Fazendo Aqui Três Pontos Altos Aqui Fiz Três Pontos Altos Bem Aqui Vou Fazer A Minha Outra Diminuição Tiro Duas Laçadas Fico Com Duas Na Agulha Laço Fio Pulo Um Ponto De Base Tiro Duas Laçadas Fico Com Três Na Agulha E Fecho Tudo Junto Agora Voltamos A Trabalhar Aqui Da Mesma Forma Que Venhamos Trabalhando Um Ponto Para Cada Ponto De Base No Caso Aqui Vai Dar Quatro Pontos Altos Né Deu Quatro Pontos Altos Dentro Do Leque Eu Coloco Dois Pontos Altos Duas Correntinhas Novamente Dois Pontos Altos E Faço Aqui Na Lateral Os Quatro Pontos Altos E Depois Aqui Eu faço A Diminuição Novamente Subo Da Mesma Forma Que Viemos Trabalhando As Demais Carreiras As Demais Aqui Para Trás Tá Bom Então Vocês Façam De Vocês Aí Quando Chegar Aqui Vocês Podem Contar Aqui Uma Duas Três E Prender Aqui Com Ponto Baixíssimo Tá Bom Vocês Vão Deixar Aqui Um Pedaço De Fio Assim Vocês Vai Cortar Ele Um Pedacinho De Fio Para Vocês Costurar A Alcinha Argolinha Aqui Tá Bom Então Vou Fazer A Minha Aqui Já Volto Com Vocês Para Fazer Essa Costura Com Vocês Bom Pessoal Fiz Toda A Minha Voltinha Aqui Com Cru Tá Bom Olha Ficou Assim Então Aqui Virado Para Minha Aqui Aqui Eu Não Fiz As Duas Correntinhas Fiz Apenas Uma Tá Bom Para Não Eu Vou Andar Aqui Pegando Apenas Uma Alcinha De Trás Aqui Só Para Ficar Mais Bem Acabadinho Tá Bom Vai E volta Aqui Depois Que Passou O Meio Do Leque Aqui Tem O Meio Do Leque Passou O Meio Do Leque Tem O Primeiro Ponto Tem O Segundo Ponto Aqui Eu Passo Aqui Por Volta Dele E Venho Aqui No Terceiro Ponto Pegando A Argolinha De Trás Tá Bom Então A Partir Daqui A Gente Vai Fazer A Emenda Então Vamos Ficar Dois Pontos Aqui Sem Fazer Emenda Então Aqui Com A Minha Argola Eu Vou Colocar Aqui Rente Uma Com Outra Aqui Bem No Meio Aqui E A Partir Daqui Você Já Pode Virar Assim Você Vai Note Que Tá As Dois Pra Frente Tá Vendo Você Vai Fazer Isso Aqui Tá Bom Ou Se Preferir Ficar Melhor Vocês Pode Puxar Pra Cá E Pegada Também Assim Olha Mostra Pra Vocês Aqui Então Aqui Eu Tô Aqui Apenas Com A Argolinha De Trás Do Meu Trabalho Aqui Então Vou Vim Aqui Qualquer Ponta Aqui O Começo Pode Ser Qualquer Ponto Só Que Eu Vou Pegar Só Argolinha De Trás Vou Fazer Dessa Forma Aqui Se Eu Fizesse Vai Ficar Mais Difícil De Vocês Verem Então Vou Deixar Aqui Dessa Forma Aqui Então Aqui Eu Pego Qualquer Ponta Aqui E Vou Andar Aqui Prendendo Aqui Fazendo Uma Costura Pegando A Alcinha De Trás Da Meu Porta Papel E Alcinha De Trás Aqui Da Minha Argolinha Tá Bom Então Dessa Forma Eu Vou Andando Aqui Dessa Forma Pega A Argolinha De Trás Lá E A Da Frente Aqui Como Tá De Frente Pra Mim Ela Tá Virada Pra Trás Então Pega Da Frente Pra Mim Aqui Pega De Trás Lá E A Da Frente Aqui Aí Você Vai Fazendo Se Você Achar Que Necessita De Pular Um Ponto Você Pula Um Ponto Na Eu Preciso Ficar Aqui Emendado Aqui Então Eu Pulo Um Ponto Ali Pra Poder Dar O Espaço Certo Que Correto E Assim Eu Vou Até Chegar Aqui Onde Vamos Deixar Dois Pontos Sem Fazer Também Tá Bom Eu Pulo Eu Sempre Pulo Um De Correto Aqui Ó Aqui Tem Um Dois Então Aqui Eu Não Faço Mais Então Aqui Eu Volto De Novo Aqui Olha Vendo Dei Uma Laçada Que Eu Vou Pegar Ela De Novo Aqui Vou Dar Uma Puxadinha Vou Passar Dentro Novamente Só Para Firmar O Nosso Nosso Barbantinho Tá Bom Vou Passar Aqui Para Trás Aqui Eu Já Fiz A Costura Da Minha Agolinha Passa Aqui Para Trás Vou Esconder Esse Barbante Aqui Entre Os Pontos Aqui Fica Melhor De Eu Esconder Assim Então Aqui Eu Vou Passando Por Trás Aqui Até Esconder Um Pedaço Bom De Barbante É Sempre Bom Você Dar Uma Voltinha Se Por Volta Do Tá Vendo Que Eu Não Passo Direto Eu Volto Aqui Só Para Dar Uma Firmadinha Porque Porque Do Barbante Depois Que Ele Tá Molhado Ele Fixa Mais Ele Não Solta Fácil Então Quando Estiver Lavando E Estiver Molhado Ele Não Vai Voltar Tá Bom Tá Isso Isso Ajuda Não Voltar Enquanto Ele Tá Se Volta Com Mais Facilidade Acho Que Já Tá Bom Né Vou Passar Só Mais Essa Aqui Escondemos Bem Aqui Vou Cortar Cortar Esse Fio Então Assim Ficou Aqui A Nossa Costura Note Que Ficou Bem Feitinho Dá Um Acabamentinho Bem Bonitinho Tá Vendo Aqui Ficou Dois Sem Fazer De Cá E Dois Sem Fazer De Cá Antes De Chegar No Meio Do Leque Tá Bom Aqui Nós Vamos Ter Um Pico Aqui Nessa Emendinha Tá Bom Então Agora Pessoal A Gente Vai Trabalhar Com Nosso Fio Verde Bandeira Bom Pessoal Agora Eu vou Trabalhar Com Meu Fio Verde Bandeira Eu Vou Virar Ele Aqui Mas Vocês Podem Começar Em Qual Que Vocês Quis 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 Começar Bem No Pezinho Dele Aqui Esse Ponto Aqui A Gente Não Vai Trabalhar Em Eu Vou Fazer Um Ponto Baixo Aqui Faço Uma Correntinha E Volto Aqui Dentro Faço Um Ponto Baixo Só Para Ficar Bom De Fazer O Nosso Primeiro Picô Então Subo Três Correntinhas Eu Venho Aqui Ó E Vou Fazer Um Picô Então Vou Pular Um Ponto De Base Venho No Próximo Aqui E Vou Fazer Um Picô Três Correntinhas Pega As Duas Pulo Um Ponto De Base Venho No Próximo Olha Subo Três Correntinhas Pega As Duas Laçadinhas Da Frente E Fecha Aqui Com Meu Picô Venho Dentro Do Meu Lequinho Vou Fazer Um Picô Aqui Dentro Vou Prender Aqui Dentro Com Muito Volume Eu Já Vou Vim Pular Esse Ponto De Base Venho No Próximo Aqui Vou Prender Ele Aqui Pulo Faço Três Correntinhas Venho Aqui Vou Fazer Aqui O Meu Picô Vou Pular Um Ponto De Base Prender No Próximo Ponto Faço Três Correntinhas Venho Aqui Fiz Venho Aqui Prender Aqui No Próximo Ponto Então O Nosso Bico Vai Ficar Todo Dessa Forma Tá Bom Então Aqui Eu Já Vou Pular Esse Ponto Então Quer dizer Que Eu Não Vou Fazer Picô Eu Já Vou Pular Aqui Ó Pro Próximo Ponto Eu Já Pulo Aqui Pro Próximo Ponto Aqui Eu Faço Um Ponto Baixo Isso É Só Para Manter O Nosso Trabalho Mais Mais Aberto Tá Bom Faço Um Dois Três Correntinhas Volto Aqui E Faço Meu Picô Então Eu Pulo Um Ponto De Base Venho No Próximo E Prendo Com Ponto Baixo Faço Uma Duas Três Correntinhas Venho Aqui Pego As Duas Laçadinhas E Faço Meu Picô Pulo Ponto De Prendo Com Ponto Baixo Subo Três Correntinhas Pego Aqui As Duas Laçadinhas Da Frente Faço Meu Picô Venho Dentro Do Meu Leque E Prendo Aqui Com Ponto Baixo Subo Uma Duas Três Correntinhas Venho Aqui Pego As Duas Laçadinhas E Vou Fazer O Meu Picô Aqui Então Assim Eu Fiz O Picô Vou Pular O Primeiro Ponto Venho No Próxim Prendo Com Ponto Baixo Subo Uma Duas Três Correntinhas Venho Aqui Vou Prender Com Ponto Baixo Fazendo O Picô Pulo Um Ponto De Base Venho No Próximo Faço Um Ponto Baixo Subo Três Correntinhas Venho Aqui Vou Fazer O Meu Picô Pulo Um Ponto De Base Eu Sempre Vou Bater Aqui Com Um Ponto Baixo Antes Do Meu Ponto Fechado Junto Que são Esses Dois Que Fechei Junto Eu Não Vou Fazer Nele Então Pra Isso Eu Já Pulo Aqui Para O Próximo Aqui Faço Um Ponto Baixo Aí Sim Eu Começo A Fazer O Meu Picô Então Faço Meu Picô Pulo Um Ponto De Base Venho No Próximo Faço Meu Picô Novamente Pulo Um Ponto De Base Venho No Próximo Aqui Eu Vou Repetir O Picô Vou Vim Dentro Do Leque Prender Com Ponto Baixo E Volto A Fazer O Meu Picô Então No Porta Papel Na Parte Dos Leques Aqui Eu Vou Pular Um Ponto Baixo Já Explico Pra Vocês Faço Meu Picô Aqui Pulo Um Ponto De Base Prendo Com Ponto Baixo Então É Isso Aqui Pessoal A Volta Vai Ser Feita Dessa Forma Nos Leques Vai Dar Seis Picô Aqui Por Volta Do Leque Tá Bom Cada Leque Vai Ter Seis Picô E Aqui A Gente Vai Fazer Aqui Pulando Um Ponto De Base Aqui A Gente Vai Vim Aqui Fazer O Picô Da Gente Aqui Vai Pular O Ponto De Base Aqui A Gente Vai Ter Apenas Um Picô Aqui A Gente Vai Pular Esse Ponto Novamente Vai Pular Esse Ponto Aqui Os Três Pontos Fechados Junto Da Mesma Forma Que Fizemos Aqui Vai Ser Feito Dessa Forma Então Vocês Prestam Atenção Aqui E Aqui Do Leque Aqui Eu Prendi Que Fiz Apenas Um Picô Né Prendi Aqui Onde Eu Fechei Os Três Ponto Juntos Tô Pegando Acima Do Ponto Alto Aqui Vou Fazer Uma Duas Três E Aqui Eu Vou Fazer O Meu Picô Vou Pular Esse Ponto De Bajo Já Pega Aqui No Próximo Olha Faço Aqui E Já Vou Pular Aqui Aqui Vai Ficar Apenas Com Picô Também Já Vou Pular Esse Ponto Fechado Junto E Já Volto Trabalhar No Leque Então Aqui Ficou Dessa Forma Tá Bom Volto A Fazer Os Picô Aqui Vai Dar Seis Picô Por Volta Do Leque Então Pessoal Dessa Forma Vai Ser Feita As Nossas Carreiras Tá Bom Aqui Vocês Vão Ter Um Picô De Cada Lado Aqui Ele Vai Ficar Bem Abertinho Não Vai Juntar E Vocês Vão Subir Quando Chegar Aqui Na Argolinha Que Eu Volto Com Vocês Cheguei Aqui No Meio Do Leque Então Aqui Eu Tô Com O Ponto Baixo Na Agulha Eu Vou Prender Ele Aqui Dentro Da Mesma Forma Que Tava Fazendo Aqui Eu Faço Aqui Então Faço Três Correntinhas Venho Aqui Faço O Picô Então Vou Pular Aqui O Primeiro Ponto De Base Venho No Segundo E No Segundo Eu Vou Pegar Aqui Na Argola Vocês Vão Achar Aqui O Primeiro Segundo Aonde Que Ficar Melhor Aqui De Vocês Colocar Eu Coloquei No Primeiro Aqui Eu Acredito Que Vai Dar Certo Então Faço Aqui Um Ponto Baixo Olha Dessa Forma Então Prendi Com Ponto Baixo Pessoal Eu Não Vou Fazer Picô Na Faço Um Ponto Baixo Para Cada Ponto De Base Tá Bom Se Vocês Quiserem Fazer O Picô Também Fica Legal Fazer O Picô Por Volta Tá Bom Eu Vou Fazer Apenas Pontos Baixos Olha Contorno Toda Minha Argola Aqui Com Pontos Baixos Então Dessa Forma Eu Contorno Toda Minha Argola Quando Chegar Aqui No Finalzinho Volto Com Vocês Bom Fiz Aqui A Minha Volta Da Minha Argola Todinha Bem Pessoal Fiz Toda Minha Argola De Pontos Baixos E Cheguei Aqui No Finalzinho Da Carreira Vou Vim Aqui No Primeiro Ponto Aqui Temos Dois Pontos Altos São Aqueles Que Eu Deixei Vou Vim No Primeiro Aqui Vou Prender Aqui Com Um Ponto Alto Ponto Baixo Desculpa Subo Uma Duas Três Correntinhas Vou Voltar Aqui Pegando As Duas Laçadinhas E Faço Aqui O Meu Pico Vou Pular Esse Ponto De Base Venho Dentro Do Lequinho Da Alcinha Do Leque Prendo Com Pego As Duas Laçadinhas Prendo Com Ponto Baixo Vou Pular O Primeiro Ponto De Base Aqui E Vou Pegar No Segundo Fiz Um Ponto Baixo Subo Uma Duas Três Correntinhas Volto Aqui Vou Repetir O Meu Picô Pulo Um Ponto De Base Venho No Próximo Faço Uma Duas Três Correntinhas Vem Aqui Vou Fazer O Meu Picô Pulo Um Ponto De Base Então Aqui Bateu Certinho Aqui Prendi Com Ponto Baixo Vou Pular Esse Ponto Aqui Onde Fechamos Dois Juntos No Próximo Aqui Prendo Com Ponto Baixo Começa A Fazer O Meu Picô Então Pessoal Aqui Vai Ser Feito Da Mesma Forma Que Já Vemos Trabalhando Lá Do Inicinho Onde Iniciamos Os Picô Tá Bom Então Aqui Note que Deu a Mesma Quantia Deu De Cá Deu De Cá Ficou Dessa Forma Eu Vou Fazer Toda Minha Carreira De 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 Picô Aqui Vai Ser Feito Da Mesma Forma Que Fizemos Aqui Vai Fazer De Cá Quem Tiver Dúvida Volta O Vídeo Um Pouquinho Pausa E Faça De Cá Tá Bom Eu Vou Fazer Toda Minha Carreira E Já Volto Com Vocês Aqui No Finalzinho Já Arrematado Bom Pessoal Aqui Eu Fiz Toda A Minha Carreira De Picô Finalizei Com Um Ponto Baixíssimo Arrematei E Escondi O Meu Barbante Aqui Por Trás Tá Bom Faça Na De Vocês Também Espero Que Vocês Tenham Entendido Agora Pessoal Eu Vou Trabalhar Com Meu Fio Verde Né E Vamos Fazer A Telinha Vou Deixar Um Pedaço De Fio Aqui Para Poder Esconder Com Agulha De Tapeceiro A maioria Dos Artesão Já Trabalha Com Essa Peça Com A Telinha Separada Como Eu Fiz No Meu Outro Jogo De Banheiro Já Feito Trabalhando Já Na Peça E Muita Gente Achou Que Assim Ficaria Melhor Para Eles Acompanhar Os Meus Vídeos Eu Vou Fazer Dessa Forma Também Tá Bom Então Aqui Eu Vou Fazer Uma Laçada Inicial Vou Fazer Trinta Correntinhas Tá Bom ? Três Sete Oito Nove Então Fiz Aqui Um Cordãozinho Com Trinta Correntinhas Agora Eu Vou Laçar O Fio Vou Contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Tá Bom Vou Contar De novo Que Eu Fiquei Meio Perdido Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Então Deu Aqui Eu Faço Um Ponto Alto Faço Uma Duas Correntinhas Pulo Uma Duas Correntinhas Venho No Próximo E Coloco Aqui Um Ponto Alto Uma Duas Correntinhas Vou Pular Uma Duas Correntinhas No Próximo Coloco Um Ponto Alto Uma Duas Correntinhas Pulo Uma Duas Correntinhas No Próximo Faço Um Ponto Alto Uma, duas correntinhas, pulo uma, duas correntinhas, no próximo aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo uma, duas correntinhas, no próximo faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo uma, duas, no próximo aqui faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo uma, duas correntinhas, no próximo aqui eu faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma a nossa telinha. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, quatro, cinco, duas pra virar. Então, viro o meu trabalho aqui, venho aqui, ó, no próximo ponto, vou colocar aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no próximo aqui, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto aqui, faço um ponto alto. Então, dessa forma vai ficar toda a nossa carreirinha, sempre separado por duas correntinhas e um ponto alto no meio, tá bom? Então, vamos fazer dessa forma, sempre que chegar aqui, ó, vocês façam duas correntinhas, vai pular aqui uma, duas correntinhas, na terceira vocês prendem com um ponto alto. Uma, duas correntinhas, três pra subir e duas pra virar. Então, sempre na viradinha coloca cinco correntinhas, vira o trabalho e começa a trabalhar tudo novamente, tá bom? Bom, pessoal, vocês vão fazer num total de 24 carreirinhas. Vou fazer as minhas 24 carreirinhas e volto com vocês pra mostrar como ficou. Pessoal, eu fiz a telinha com 24 carreirinhas, assim como eu falei pra vocês fazerem, só que aqui eu já costurei a minha aqui. Aqui vocês vão chegar ela aqui no tamanho, ela tem um tamanho, aqui vocês vão chegando ela assim até dar o tamanho aqui na peça. Deu tamanho na peça, vocês vão pegar um marcador, vão marcar aqui, marcou, vocês vêm aqui do outro lado, vai pegar a mesma distância que deu de cá, deu aqui, vai dar aqui também. Vocês vão passar aqui, vou dar um exemplo aqui, tô com o meu pedaço aqui. Vocês vão passando assim, ó, pegando uma alcinha lá de trás, tá bom? Assim, dessa forma, olha. Pega uma alcinha de lá e vai passando aqui, assim ela vai unindo aí a nossa peça, tá bom? Então, dessa forma vocês vão fazer nas duas laterais, olha. Então, dessa forma aqui, ela vai ficar aqui com acabamento também legal aí também, bom? Então, vocês vão fazer dessa forma nas duas laterais aqui, aqui dá mais ou menos um dedo aqui, ó, a parte branca aqui. Mas vocês levam a peça assim até dar o tamanho que vocês vão saber aí fazer a costura, já que a costura também não tem segredo também, tá bom? Bem, pessoal, acabei todo o meu porta-papel. Aqui atrás, como eu adiantei, né, aqui eu fiz 24 carreirinhas, deu 24 no total, então vai dar 12 pra cada lado, tá bom? Então, vocês contem 12 pra cada lado, marca aqui, vai virar aqui pro lado de cá e vai amarrar aqui, ó. Pode pegar daqui pra cá e vai amarrar de um lado e do outro nessa boquinha que temos aqui, ó. Amarrar de um lado e do outro e esconda lá por trás o barbante de vocês, tá bom? Então, ficou dessa forma, é bem simplesinho a forma de amarrar aqui, tá bom? Então, aqui pra poder, quem quiser, né, eu não vou colocar, eu vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês, mas eu prefiro 100. Então, aqui quem quiser pode tá fazendo um cordãozinho com 40 correntinhas, eu passei bem na laçadinha aqui, ó, em cima, nesse ponto que fechamos juntos. E aqui eu faço um lacinho aqui, ó. Quem quiser pode tá fazendo e colocando esse lacinho, mas eu não vou colocar, eu vou colocar aqui só pra demonstrar pra vocês. Que vocês podem tá dando um toque a mais, né? Então, aqui a gente faz o nosso lacinho. Eu fiz 40 correntinhas, quem quiser pode fazer mais também, tá bom? O lacinho ficou bem pequenininho, só pra dar um charminha aí a mais na peça, tá bom? Bom, pessoal, então sim, ficou a nossa peça, tá bom? A nossa videoaula, ó, terminou por aqui. Pra quem gostou desse passo a passo, se inscreva no canal, ativa as notificações, né, pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu trago aqui no canal pra vocês, né? Deixe seu like, isso ajuda bastante o canal, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.